Abreu, de Brancelha, de Santa Barra do Oeste Calma, Manico, parece que não dá pra ser feita na hora, imediato Calma, Manico, parece que se responde a ela Ok, se pode chamar de coisa Calma, você tem que fazer? Vamos lá Para a violação E aí E aí O que é isso? A gente vai se desmantar porque ela não agenta. O que? Não se te treme. Não vai te te joar. Minha mãe tá aparecendo. Acabou? Minha mãe tá aparecendo. Mamãe. Mãe. Oi. Pai. Eu não, mas eu... Não, ele gosta mesmo. Marinho cortou o cabelo, picou, 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 picou. Não, 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 não. Não pode. Olha lá, olha lá, olha lá. É o cháfari. Cháfari. É o cháfari. É o cháfari. É o cháfari. Tá chufando. É o cháfari. É o cháfari. Essa é a dona Rejane Esposa do seu Mário Gomes.